Olá, já está no ar o Estação Cultura desta segunda-feira, 19 de fevereiro. E hoje o nosso programa tem uma entrevista sobre um dos eventos mais populares da cidade, Noite dos Museus. Também preparamos uma matéria sobre a exposição em homenagem ao mestre Churrasco, um dos precursores da capoeira angola aqui no estado. E a música aqui no estúdio fica por conta da Valéria Barcelos, que está lançando um novo álbum. E começamos o programa de hoje falando da oitava edição do evento Noite dos Museus. Ele acontece no dia 18 de maio e já está com 13 editais abertos para a seleção de artistas. Quem está aqui para nos dar mais informações sobre esse processo é o jornalista Roger Lerina. Roger, é um prazer te receber mais uma vez aqui no Estação, tudo bem? Tudo bem, Lívia. Sempre um prazer estar aqui mesmo para falar com vocês a respeito da movimentação cultural da cidade. Certo. Vamos começar falando um pouco de música, então, não é? Ano passado o evento teve uma aparição especial, não é? A mexicana Julieta Venegas. E as atrações musicais sempre atraem grande público na Noite dos Museus, não é? O que vocês estão pensando para esse ano? Pois é, nesse ano a gente está... Buscou ampliar a inclusão e democratizar ainda mais o acesso aos artistas, à produção artística local, criando esses três editais que você citaste, para que a classe de cantores, músicos, pessoal das artes cênicas e também da fotografia possam participar do Noite dos Museus. A gente está se inscrevendo nesses três editais que estão disponíveis lá no site do Noite dos Museus, que é noitedosmuseus.com.br. Temos um edital específico para música e aí artistas de música instrumental, de música popular e também erudita podem se inscrever. A gente vai selecionar 60 nomes via esse edital. Da mesma forma, nas artes cênicas, a gente tem um conceito bem amplo de artes cênicas, porque além de teatro, dança e circo, a gente também está incluindo performances visuais, cênicas, também contação de histórias, islams, saraus, que usam muito a palavra, mas que, claro, também tem uma questão performativa cênica. E, finalmente, temos esse edital de artes visuais e de fotografia, que foi o primeiro edital que a gente lançou, foi no ano passado, a gente está repetindo nesse ano, com uma temática que é Porto Alegre Natural, as cores vivas da capital. A gente quer mostrar essa Porto Alegre da natureza, com muito verde, muitas árvores que nós temos aqui. Temos uma área rural muito grande, que as pessoas, às vezes, não sabem, desconhecem pouco, respeito da cidade. Então, a gente vai selecionar 30 trabalhos de fotografia e vamos fazer uma exposição ao ar livre, gratuita, como toda a programação do Noite dos Museus, com esses trabalhos. Além desses artistas selecionados, como você lembraste, no ano passado a gente teve a Julieta Venegas, que foi uma atração internacional e surpresa, só na hora que se soube, foi divulgado qual seria o nome. A gente quer repetir essa experiência também esse ano, porque, efetivamente, a programação musical é muito concorrida mesmo. E, além, então, desses artistas locais aqui do Estado, que serão selecionados, 60, como eu disse, nós teremos ainda alguns outros artistas convidados e uma atração internacional surpresa. Surpresa. De novo, vai ser uma grande surpresa para quem estiver participando dessa noite, que é, como você disseste, tem muitas linguagens envolvidas, não é? Uma programação muito intensa. Quando essa programação vai ser conhecida, Roger? A gente está com esses editais abertos, que estão se encerrando. O de música e o de artes cênicas, a princípio se encerra agora no dia 26 de fevereiro. Então, eu reforço aqui o chamado para que os artistas locais entrem lá no site, vão ver direitinho o edital, lá tem o regulamento, e se inscrevam, porque é uma oportunidade muito bacana para mostrar seu trabalho, sua arte, para multidões, literalmente. No ano passado, a Noite dos Museus teve uma presença de cerca de 185 mil pessoas assistindo a programação e também, claro, visitando os museus e as instituições culturais participantes do evento. Então, é uma oportunidade realmente muito única, singular, para um artista atingir um público tão grande assim. E o edital de fotografia se estende um pouco mais. até o dia 15 de março. Nossa ideia é, em meados de março, já divulgarmos essa programação, se não completa, mas pelo menos com, talvez, mais de 80% dessa programação. E, claro, tem essas surpresas que a gente vai deixar mais para... Só na hora mesmo. ...do show mesmo, do evento. Bom, e esses artistas selecionados recebem um apoio financeiro também, é importante dizer. Sim, exatamente. Há um apoio financeiro para todos os artistas que vão ser selecionados. O Noite dos Museus é um evento gratuito e que é financiado via leis de incentivo. Então, não é um evento que gera lucro. Então, claro que todo mundo que vai participar vai receber, pelo seu trabalho, um apoio financeiro. Mas a ideia, como eu disse antes, é democratizar e atingir o público que é cada vez mais crescente. Desde que começou em 2016, o Noite dos Museus, a cada ano escalona mais esse número de participantes. E nós vamos ter também, entre museus, instituições culturais e palcos que vão receber também as apresentações, a gente vai ter, esse ano, mais de 20 locais que vão estar participando. que também nós vamos divulgar, eu acho até que na semana que vem, essa lista completa dos participantes. Mas nós podemos adiantar que os 16 que participaram no ano passado da edição já confirmaram. E ainda teremos um acréscimo de mais 4 ou 5 instituições. Bacana, novas instituições aí participando. Roger Lerina, muito obrigada, então, pela conversa hoje. Lembrando, então, não é o edital, os editais de música e de artes cênicas, as inscrições vão até dia 26 de fevereiro e o de fotografia até 15 de março, como o Roger já falou para a gente. Muito obrigada mais uma vez. O site apareceu aí na tela. Eu que agradeço. Obrigado, Lívia. Vamos ouvir agora a primeira participação musical da Valéria Barcelos, hoje acompanhada pelo Rafael Ere. Ela lança seu primeiro álbum na próxima quinta-feira no Agulha, aqui em Porto Alegre. Vamos ouvir. Se às vezes uma pessoa me nota na rua e lança aquele olhar bizonho de quem se incomoda com a minha presença, prefiro achar que é só um ano um jeito de agir estranho a seres que se subentem com o espontâneo. Se às vezes uma pessoa me nota na rua e lança aquele olhar bizonho de quem se incomoda com a minha presença, prefiro achar que é só um ano um jeito de agir estranho a seres que se subentem com o espontâneo. Mas saiba, meu senhor, senhora, que fiquei assim por desfrutar da liberdade de viver pra mim E depois pra você E se meu jeito te incomoda Digo e repito a toda hora Que eu adoro ser essa pessoa que você detesta Então para de meter o pedelho onde não te interessa Eu não tenho raiva Eu não tenho culpa E não tenho pressa Pressa nenhuma Para de meter o pedelho Onde não te interessa A minha alma é pura Pouco me importa Se sou controversa Para de meter o pedelho Para de meter o pedelho Para de meter o pedelho Onde não te interessa Então para de meter o pedelho Eu disse para Para de meter o pedelho Melhor parar Para de meter o pedelho Onde não te interessa Onde não te interessa O mestre churrasco Um dos precursores Da capoeira angola Aqui no estado Fotografias que retratam A capoeira Como arte visual Na trajetória De um dos mais antigos Mestres de capoeira Em atividade O mestre churrasco Que desde a década De 70 Traz um viés Cultural e educativo Da capoeira Como uma prática De resistência E de coletividades Numa trajetória De professor Pesquisador autodidata A capoeira naquela época Era uma coisa assim Muito Ah, ninguém queria fazer capoeira Que era coisa Naquela época Não tinha divulgação O pessoal Ah, coisa de marginal Coisa de vagabundo Coisa de pobre Aquela coisa toda, né E não tinha conhecimento Histórico da capoeira Falava em capoeira Ah, capoeira é capoeira Eu não tinha Aquela O que é isso aí Aí depois com o tempo Eu comecei a pesquisar Isso aí tem história Tem na Guerra do Paraguai Tem Estava quase tomando Rio de Janeiro Aí eu vi Pô, capoeira tem um monte De história Na minha época Muita reprimida ainda Inclusive eu Na época Ex-militar Eu fui preso Por causa de capoeira Assim, não podia, né Qualquer juntamento O pessoal Tá, e naquela época Comecei a fazer capoeira Por conta Mas nunca imaginava Que isso aí Eu poderia Sem minha profissão, né Até muitos Diziam assim Ah, que ele não vai Trabalhar em outra coisa Vai fazer outra coisa Que futuro tu vai ter Nesse negócio de capoeira Vai arrumar o que Que isso aí Eu, tá, tá bom Aí fui tenando assim, né Meio acreditando Sabe, você pode fazer, né E de quando Pensando em desistir Fazer outras coisas, né Ia fazer, mas sempre Capoeira na cabeça As imagens da mostra Churras Fotobal Fotobiografia de um mestre de capoeira Revela um artista múltiplo e singular Criador de berimbals Que trabalhou como engraxate Sapateiro, marceneiro e estivador Ao narrar sua formação e história O mestre de churrasco Mostra a importância da oralidade Para a história da capoeira Capoeira é uma arte É uma dança É cultura É filosofia de vida, né Não vir aquela capoeira Só como luta Tem cheia Não, capoeira é luta Não, capoeira é música Pode ser um capoeira Pode ser um capoeira Só fazer o lado musical Tocar, cantar Não se jogar Capoeira é história Tem vários mestres de capoeira Só apenas o senhorador Tem jogador, pesquisador Tem jogador de capoeira Tem deficiente físico Tem todo tipo de pessoas na capoeira Isso aí eu comecei a mostrar depois Inclusive eu comecei a trabalhar nas periferias Nas vilas, né Com capoeira O berimbal é um arco musical Que ele aponta para cima E aí eu transmito a minha energia para o arame O arame passa para a madeira Só que tem no ventre Ele atua no corpo Então tudo é um só E o toque é livre Aí eu mesmo vou criar meu toque É que eu li meu canto A madeira de cantar Também minha Eu também estou cantando Porque o pessoal canta uma madeira Assim, parece que nunca sai daquela ali Não, para um pouquinho Tenho essa liberdade de criar E eu sou uma pessoa Eu gosto de transformar as coisas Eu pego uma coisa ali Eu faço virar na outra coisa Mas tudo na mesma linha boa Como se ele está vendo uma coisa A ideia da exposição surgiu em 2018 Durante sua participação na disciplina Encontro de Saberes da URGS A universidade pleiteia a entrega Do título de notório saber ao mestre churrasco O capoeira, quanto mais história da capoeira ele conhece Mais forte ele fica Ele começa a descobrir coisas Como é que esses caras naquela época De tanta coisa E o processo de transformação Que a capoeira faz na vida das pessoas A capoeira é nova Apesar de ser ela antiga Agora que o pessoal está começando a Ah, está na moda agora Só que o pessoal não tem profundidade De conhecimento da capoeira A capoeira vai treinar a capoeira E cai do modismo Só treinar a pernadinha para lá E malhar Mas a profundidade histórica Eles vão buscar Que bacana E a gente faz agora um pequeno intervalo E volta em seguida com mais música É rapidinho Não saia daí Tô cansada de ouvir você dizer O que eu posso ou não posso fazer E eu sempre tenho que me comportar Pra não parecer o que você não quer ver Se uso calcinha ou sambar canção Sou feliz assim você querendo ou não Olha bem pra mim e olha pra você O babaca de nós dois O babaca de nós dois nem vou responder Eu entendi Pra você eu sou tentação Sexo frágil Mas o mulherão que te tira o chão Que te dá tesão Que faz confusão Mas eu sou do time Me dizia o que eu sou do time E mesmo assim você me quer toda pra você Não importa o que vão dizer Se eu me desfassar e me anular Não desafinar Fica tudo bem Mas se for assim Fala com a minha mão Tô cansada de ouvir você dizer O que eu posso ou não posso fazer Que eu sempre tenho que me comportar Pra não parecer o que você não quer ver Se uso calcinha ou sambar canção Sou feliz assim você querendo ou não Olha bem pra mim e olha pra você O babaca de nós dois nem vou responder Eu entendi Pra você eu sou tentação Sexo frágil Mas o mulherão que te tira o chão Que te dá tesão Que faz confusão Mas eu sou do time Me dizia o que é Verda com Adão E mesmo assim Você me quer toda pra você Não importa o que vão dizer Se eu me desfassar e me anular Não desafinar Fica tudo bem Mas se for assim Fala com a minha mão Babaca Eu entendi Pra você eu sou tentação Sexo frágil Mas o mulherão que te tira o chão Que te dá tesão Que faz confusão Mas eu sou do time Me dizia o que é A vida com Adão E mesmo assim Você me quer toda pra você Não importa o que vão dizer Se eu me desfassar e me anular Não desafinar Fica tudo bem Mas se for assim Fala com a minha mão Tá bom demais Chegou a hora da gente conversar Com a multiartista Valéria Barcelos Ela está lançando Na próxima quinta-feira No Baragulha Seu primeiro álbum autoral Chamado Saraval Valéria, Rafael Sejam muito bem-vindos Ao Estação Cultura Que bom estar de volta Prazer recebê-los aqui Pois é De volta a Porto Alegre Depois de uma temporada No Rio de Janeiro Gravando Fazendo o papel da Luana Na novela das nove Terra e Paixão Da Globo Como foi essa experiência De gravar uma novela Valéria? Conta pra gente Foi uma loucura Eu recebi esse convite No final do ano retrasado E eu estava fazendo Um musical na época E assim Fiz o teste Com uma despretensão gigante Assim Porque eu já tinha feito Outros testes pra novela E eu Ah tá Vou fazer só mais esse teste Foi justamente o que eu passei E quando eu recebi A afirmativa Do que eu tinha passado Pro teste Aí vieram as As explicações Mais efetivas da coisa E aí O produtor lá Que é o Fábio Zambrono Disse Então Tu vai contrassinar Com a Susana Vieira E com a Glória Pires E com a Tony Ramos Eu pensei Como assim, gente? Logo na primeira novela Foi uma experiência Muito rica De entender a televisão Eu vinha do cinema E tal E eu sou atriz, gente Direitinho As pessoas Virei atriz Não virei atriz Eu sou uma atriz De muito tempo Você é uma multiartista Não é, Valéria? Percorre aí Os diferentes Caminhos Eu canto Há uns 30 e poucos anos E atuo há uns 20 e poucos 25 por aí E esse convite Veio num momento Em que eu já estava Não diria desistindo Mas já estava assim Vou aqui continuar Fazendo a minha música Que é o que eu Que está aqui junto comigo Sempre E já não estava com essa pretensão De atuar na televisão E a minha pretensão de televisão Não era essa também Não era novela Era poder mostrar a minha música Para mais pessoas E ajudou muito Está ajudando muito também Que legal E você tem planos De seguir aí Na televisão Atuando? Eu gostaria Eu gostei De fazer novela Novela É um mundo É uma resposta muito rápida Eu estou aí Cantando Há 30 e poucos anos Esse um ano Que eu fiquei na novela O trabalho todo Da novela Demorou um ano Um pouquinho Mudou completamente A minha carreira De cantora E completamente A minha perspectiva De artista É uma resposta muito rápida Sei lá Eles dão uma prisão De mais ou menos 40 milhões de pessoas Assistindo todos os dias Então é muita gente Que assiste Então é claro É uma resposta muito rápida Eu gostaria muito De poder fazer outras coisas E poder mostrar Outros lados de atriz Na televisão Foi muito interessante De fazer isso Que bacana E chegou a vez então De lançar seu primeiro disco Que disco é esse? Estarabal Eu estou muito Esse disco demorou Para sair Muito Muito Demorou muito Eu moro em Porto Alegre Há uns 20 anos Eu venho tentando Fazer esse disco Com uns 15 Pelo menos E eu já tive Uma tentativa Já gravei Não ficou bom E aí ele fica datado Não funciona mais Tem coisas que já não Não dizem mais Muitas coisas da gente Porque o disco Uma obra como essa O teu primeiro disco Principalmente É o que eu penso Ele tem que ter Muito de ti ali É a porta de entrada Para a música Então muita coisa Que eu já tinha Composições minhas Já tinham sido datadas Ficou meio datado Já não funcionava Mas já não era mais eu Aquelas canções Quando chegou Esse convite Do André Moraes Que é o produtor do disco O produtor musical do disco Que fez a banda também E tudo mais O André Ele veio com essa proposta De fazer Vamos fazer Assim E o André Tem uma história musical Muito bonita Ele faz muito Muito trabalho Ele fez a trilha Do filme Lisbela e o Prisioneiro Que tem muita Muita bagagem musical Já trabalhou com muita gente legal Com o Ney Com a Elza E eu fiquei um pouco assim Mais uma vez Vamos fazer isso comigo E finalmente o disco nasceu Uma coisa meio turbulenta Porque eu terminei de gravar Ele gravando a novela Também Então eu gravei Meio que remotamente Com ele assistindo E falando Não, vamos fazer aqui E tal Mas nasceu Nasceu E você traz Algumas músicas autorais E releituras também Exatamente A gente quis Eu quis Eu propus para o André Que a gente tentasse fazer Com que as canções autorais Fossem o carro-chefe do disco Embora as regravações Sejam muito fortes A gente tem quatro regravações Nesse disco Controversa Que foi a primeira Que a gente fez ali Da Adriana Defente Que é uma música que Parece que ela fez para mim Mas não fez É maravilhosa Maravilhosa E a gente fez uma versão No disco Ela está uma versão Axé com rock Uma coisa muito diferente Controversa A gente tem Espumas ao vento Que é O André fez a produção Dessa canção para a Elza No filme Lisbeth E o Rio de Janeiro E eu ainda falei para ele Vamos deixar essa música como está André Deixa assim Não vamos mexer a Elza Não, mas vamos fazer Porque a música é boa E a gente fez uma outra A Elza já tinha feito Uma outra roupagem Ele fez uma outra roupagem ainda Para a minha voz A gente tem Super Homem Do Gil De Bartogil E Genil Zeppelin Também como uma nova releitura Saraval Que é a música que dá nome ao disco É uma composição minha Fala sobre uma noite de samba Lá na minha casa Lá em Santo Ângelo E o disco traz esse nome Porque ele é uma mistura de coisas De ritmos mesmo Tem de tudo no disco Misturou tudo E a mistura de Saravá Com Valéria Saraval Você sempre traz Valéria No seu trabalho O debate sobre a diversidade Sobre a valorização Trans Como você enxerga O seu papel Como artista Daqui Divulgando o seu trabalho Em rede nacional Tanto aqui Tanto regionalmente Quanto no cenário nacional Eu acho que é o nosso dever Enquanto artista Dever é uma palavra meio pesada Mas eu acho que é quase um dever mesmo A gente Vez o outro Ainda acontece alguma situação Eu sempre falo isso Eu sou tolerada nos lugares Ainda não sou Aceitação A gente também não precisa Mas Essa recepção Ela ainda é diferente Um pouco Para todo mundo Especial para as pessoas trans Elas são pessoas trans pretas E ainda mais Então eu penso Que se eu Sou uma voz Sou ouvida Literalmente Não consigo Às vezes Adentrar em alguns espaços Eu fico pensando Nessas pessoas Que não tem Esse poder de voz A arte em si Principalmente a música É uma mensagem subliminar Que a gente consegue fazer Chegar nos ouvidos das pessoas E elas ficam ali Ouvindo aquela canção Repetindo aquela canção Às vezes ela não sai da cabeça E isso é uma maneira também De letrar as pessoas O mundo inteiro Em especial o nosso país Ele está muito carente De letramento Tanto racial Quanto de gênero Quanto de muitas outras questões Se a gente consegue fazer isso De uma maneira Que as pessoas quase não percebam O que estão aprendendo É maravilhoso Então o meu trabalho de artista Tem sim esse papel Espero que outros artistas Também pensem assim E vai estar sempre No meu repertório Alguma coisa Que vai te fazer refletir Sobre questões de gênero Sobre questões de raça Sempre vai ter isso Eu tenho isso Como um objetivo Do meu fazer artístico Eu descobri isso Assim Porque antes eu achava Que era só eu ir ali Cantar minhas músicas Fazer as minhas coisas Estava tudo certo Hoje eu já penso que não É uma presença De demarcação de território Fazer isso também Coisa boa te ouvir Valéria Rafael muito obrigada Também pela presença Aqui na Estação Cultura Vamos lembrar O show no Agulha Não é na quinta-feira Às 10 da noite Que fica ali na rua Conselheiro Camargo Número 300 Ingressos pelo Simpla E o álbum vai estar disponível Nas plataformas digitais No dia 11 de março O Estação Cultura De hoje está chegando ao fim A gente tem um novo encontro Amanhã a partir das 2 da tarde Tchau, tchau Vamos ouvir mais Valéria Barcelos Tava esperando por esse dia Quando já sem agonia Sem ter medo, sem pavor Pudesse te olhar na cara Sentir que não existe nada Nada, nada, nada Nem saudade, amor, nem dor O que sinto é só vitória Vendo a tua cara agora Nos restou o fim da história Ninguém te avisou Ninguém te avisou Vou sair é carnaval Veste qualquer fantasia Vou vestir o que eu quiser Eu seria a mais bonita A mais louca dessa vida Tudo o que você sonhou Tudo o que você sonhou O que sinto é só vitória Vendo a tua cara agora Nos restou o fim da história Ninguém te avisou Eu vou fazer o chão tremer Eu vou sorrir e cantar, viver Eu vou sorrir e cantar, viver